Fala, rapaziada. Tudo bem com vocês? Professor Tiago Berenari. Vamos... Tiago, fala devagar. Você não precisa falar correndo. Vamos lá. Fala, rapaziada. Tudo bem com vocês? Professor Tiago Berenari. Vamos resolver mais uma questão de ar e agora falando sobre o volume de uma esfera. Então, chega mais. Olha só. Uma esfera foi seccionada em três partes. Se o volume de cada parte é de 96πcm³, o raio dessa esfera mede quantos centímetros. Então, vamos lembrar uma coisa. Que se você pegar três volumes de esferas distintas e somar para fazer um novo volume, você basta pegar o volume somado, que vai ser o volume dessa nova esfera. Não entendeu? Tipo assim, eu pego uma esfera de 48 e uma esfera de 36 cm³, o volume das duas. Qual vai ser o volume da esfera se eu juntar as duas, pego o material, vou lá, e formo uma nova esfera? Vai ser a soma de 48 mais 36, que vai ser 84 cm³. Então, isso vai acontecer aqui. Cada uma das partes no médio 96πcm³ de volume, então, esse cara vai ser 3 vezes 96πcm³. Esse vai ser o volume total da esfera. E isso vai ser igual a quanto? Igual a fórmula que dita o volume da esfera, que é 4πR³ dividido por 3. Eu já posso começar dividindo π por π. E aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou multiplicar 3 com 3, que vai ser 9. E vou dividir 96 por 4, que vai ser 24. E isso vai ser igual a R³. Quando eu fizer agora essa multiplicação, eu posso pegar um artifício. E qual é o artifício? Que 24 é 3 vezes 8. Então, eu vou fazer que 9 vezes 3 vezes 8 seja igual ao raio ao cubo. Porque 9 vezes 3 é 27, e 27 vezes 8 é igual ao raio ao cubo. E agora, eu extraio a raiz cúbica aqui em ambos os lados da minha igualdade. Extraindo a raiz cúbica, a raiz cúbica de 27 é 3. A raiz cúbica de 8 é 2. E a raiz cúbica de R³ vai ser R. Então, o meu raio vai ser igual a 6 centímetros, que dá o gabarito letra C. E aí está resolvida essa questãozinha que fala sobre o volume da esfera da R³. Valeu, rapaziada? Então, se inscreve no canal, se não é inscrito, deixa o like. Coloca nos comentários o que você quer que eu traga para o matemático. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho